Muito bem senhoras e senhores, como estão vocês? Se tiver um barulho aí no fundo, é o ventilador, porque tá um calor. Tá um calor, meu amigo. E já vou começar dizendo aqui. Como é que alguém gosta de calor? Eu já disse isso muitas vezes na minha vida e pra todo mundo que me conhece, meus amigos, etc. Já cansei de falar sobre isso, mas é que não dá, cara. Não dá, hoje eu tava na parada de ônibus, esperando ônibus. Chegar pra levar minha vida embora. E eu fiquei meia hora na parada torrando no calor, suando. Eu suei demais, as costas meladas. E eu me pergunto como é que alguém gosta realmente disso, cara. Como é que alguém pensa, se encontra nessa situação e pensa. Nossa, que legal, que ótimo isso daqui que eu tô sentindo. Todo mundo que fala que gosta de calor é gente que vive com ar-condicionado, carro, né. Trabalho no ar-condicionado também. E sei lá, cara. Não sei, não é possível que alguém goste de calor. Não, e pior, eu tava na parada do ônibus no calor, cara. 35 graus na testa, fedendo, suando. E todo mundo em volta fedendo e suando. Ninguém tava gostando daquilo. E aí me aparece o quê? Eu já falei isso, né, várias vezes. Eu vou ter que falar de novo. Me aparece o quê? Uma mãe irresponsável com o nenê no colo. 35 graus. O nenê no calor. E a mãe pegando o ônibus. 35 graus em Porto Alegre. E aí eu me pergunto. O nenê... O que ele fez pra ele merecer isso, meu Deus do céu? Ele é fruto de uma irresponsabilidade. E agora ele tem que aguentar isso. E agora ele tem que fritar no calor. Ele nem sabe por quê. Porque uma mãe irresponsável fez uma criança sem poder sustentar. Eu não sei, cara. Eu não sei. Outra coisa também que eu quero falar... Eu vou dizer aqui uma teoria minha que eu tenho há muito tempo. Que é a seguinte. Quanto mais tu precisa anunciar alguma coisa... Menos verdadeiro é esta coisa. Eu ia falar menos. Quase que eu falei menos. Menos verdadeiro é esta atitude. Esta ação. Por exemplo, cara. Por exemplo, no meu Facebook está cheio de gente. Cheio de gente. Postando foto dos seus filhos. Para mostrar o quanto ama os seus filhos. Só que eu vou te dizer aqui, meu amigo. Quem ama o filho, de verdade, não posta no Facebook. Não se preocupa em anunciar por aí o quanto ama o seu filho. Vou falar, vou explicar mais. O que eu acho que é essa onda de... Ah, o meu filho, meu filho. Veja o meu filho. Eu amo o meu filho. Esse é o meu filho bonitinho, lindinho. Ai, que coisa fofa. Isso aí é a pura insegurança perante ao teu sentimento. Não. É a pura insegurança do teu sentimento perante a esta criança. Tu queria amar esta criança. Tu queria amar o teu filho. Tu queria sentir tudo o que tu está tentando passar que tu sente. Está me entendendo? Tu simula um comportamento na internet, no Facebook, que é o que tu queria sentir de verdade. Tu não sente. Porque se tu sentisse, tu não precisaria fazer isso. Explanar pra todo mundo que tu ama teu filho, que tu adora teu filho, que não sei o que. Que blá blá blá. Sabe? Está me entendendo? Está me entendendo? Então eu acho que no fundo todos vocês estão completamente inseguros. Vocês não gostam dos filhos de vocês. Vocês estão putos da cara por ter feito filho. Vocês sabem a merda onde vocês se meteram. E vocês não têm coragem de admitir isso. Eu também não teria, eu acho. Eu sou tão pau no cu que eu acho que eu teria. Vocês não têm coragem de admitir que vocês têm pavor da ideia de ter um filho. Do fato de ter um filho. E aí vocês têm que simular esse comportamento na internet pra todo mundo ver. Pra ninguém desconfiar que vocês detestam os seus filhos. Outro pensamento que eu tenho na minha cabeça doente aqui. Que eu estou pensando há muito tempo. Há muito tempo. Antes eu vou falar sobre isso aqui. Hoje eu estava ouvindo rádio. Hoje eu estava ouvindo o pretinho básico no final. E aquela Rodaica. Tem a fã clube da Rodaica. Mas tu imagina se eu vou ser fã da Rodaica. Eu não sou nem fã de mim mesmo. Eu vou ser fã da Rodaica. Todo cara que se diz fã de alguma coisa tem que tomar tapa na cara. E da Rodaica tem que tomar cinco tapas na cara. Porque não é possível. Não é possível. Mas vamos lá. Aí eu estava dizendo que a mulher sofre muita pressão da sociedade pra ser bonita pros homens. E todo mundo concorda. É verdade. A mulher sofre pressão. Porque ela tem que ser bonita. É claro. Peraí. Vamos analisar isso daí. Peraí. Não. Nós vamos ter que analisar isso aí na prática e ver se é verdade ou não. Como assim a mulher ela precisa ser bonita pro homem? Primeiro lugar que ela não precisa. Ela é se ela quiser. Tá certo? Ela é se ela quiser. Se ela quiser ser bonita pro homem ela vai lá e vai ser bonita pro homem. Se ela não quiser ela não precisa ser. Ela não precisa ser. Esse é o ponto principal. O segundo ponto é que nós homens nós estamos cagando e andando se tu tá bonita ou não. Se tu for de chinelo numa festa, sem maquiagem, com a blusa dos mamonas assassinas e um short furreca, tu pode ter certeza que alguém vai te comer. Tô te dizendo. Chinelo, short furado e camiseta podre, manchada de cocô, sem maquiagem, cabelo fodido. Vai dar. Vai chupar piroca. Se quiser dar o cu, vai dar o cu. Se quiser fazer troca-troca, vai fazer troca-troca. Se quiser fazer, vai fazer o que quiser. Alguém vai te comer. Então vamos parar com isso aí. Ah, porque a mulher ela sofre pressão na cidade pra ser bonita. Não, minha querida. Quem sofre pressão pra ser bonito somos nós homens. Mas é claro, mas olha... Pensa numa festa, por exemplo. Da mulher mais linda, a mais feia. Todas têm as mesmas chances de dar, de beijar na boca e etc. Pro homem que é brutal isso. O homem feio, ele não tem a menor chance. A menor chance. O homem bonito pega todas. Acabou. Quem é que tem pressão pra ser bonito? Quem é que se fode mais não sendo bonito? É o homem. Somos nós. E eu falo isso por experiência própria, cara. Eu sei como é duro ser um cara horrível. Não é... Sei lá, meu avô. Então, alguém tem que falar essas coisas pelo amor... Não é possível que a pessoa fale isso no rádio e isso passe impune. Ah, a mulher, ela é... Sofre pressão da sociedade pra ser bonita. Mas da onde? A mulher, ela é bonita simplesmente por ser mulher. Acordando, fedendo, cagando, mijando, vomitando. De qualquer jeito, a mulher é bonita e acabou. Se ela estiver um pouco acima do peso, ela tá bonita igual. O homem não. O homem, se ele estiver acima do peso, é um lixo. Esses dias, tá, eu fui pro trabalhar de manhã e tinha uma guria, cara de sono, de chinelo, né? Completamente jogada às traças. E, no entanto, eu fiquei completamente louco por ela. Porque ela era mulher e porque ela era bonita igual. Ela tava de chinelo e não tava bonita. Não se produziu, não fez nada. Eu, por outro lado, eu tava com uma cara de sono. Eu tava com a minha roupa normal, não tava de chinelo. Tava arrumadinho pra trabalhar. E tava um lixo igual. E aqui já vai outra coisa. Eu fico pensando. Como é que pode as pessoas terem álbuns no Facebook com 200 fotos? Tem 200 álbuns com 800 mil fotos. Como é que vocês conseguem? Quer dizer, eu me olho no espelho, eu tenho vontade de morrer. E vocês ficam botando foto no Facebook. Eu não conseguiria botar uma mísera foto no meu Facebook. Sei lá, cara. Mas que vocês acham que vocês são especiais. Cada um acha que é um personagem. Cada um acha que faz muita diferença no mundo. Eu sei que eu não sou, que eu sou um inútil, que eu sou um lixo, que eu sou um insignificante. E por aí vai. Aqui vai uma coisa que eu tô pensando muito. Muito mesmo. Esse negócio de vaga pra deficiente aí. Há um tempo aí atrás, tinha uma movimentação na internet aí. O pessoal fez uma campanha. Esta vaga não é sua nem por 5 minutos. Defendendo que as pessoas não podem por estacionar na vaga pra deficiente. Eu me pergunto. Quem disse que a vaga não é do cara por 5 minutos? E se o deficiente emprestar a vaga dele por 5 minutos? Alguém perguntou pra um cadeirante, pro deficiente, se ele empresta por 5 minutos ou não a vaga dele? E se ele emprestar? E tem outra coisa também. Eu acho que deficiente não tem que ter vaga no estacionamento. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Mas antes de falar essa minha teoria, eu quero perguntar. Qual é o problema? Se eu, tá, eu vou no supermercado, só tenho a vaga de deficiente, eu vou ficar realmente 5 minutos, eu vou comprar um suco de laranja e vou embora. Aí eu ponho meu carro ali e vou embora. Qual é o problema? O que aconteceu? Morreu o deficiente? Ele perdeu a outra perna? O que aconteceu com ele? Nada. Eu só usei uma vaga por 5 minutos. Outra pergunta que eu faço pra vocês. Alguém já viu um deficiente estacionando na vaga de deficiente? Alguém já viu essa cena? Não. Eu nunca vi. E aposto que de 10 pessoas que estiverem me ouvindo, no máximo uma vai dizer que já viu a cena de um deficiente estacionando na vaga de deficiente. Porque ele era deficiente. Quer dizer? Quer dizer que eu não posso estacionar por 5 minutos numa vaga que é pra deficiente? Porque talvez, muito improvavelmente, algum deficiente vai precisar daquela vaga. Ah, peraí meu amigo. Vamos parar com essa histeria. Isso é uma histeria. Ah, os deficientes... Ah, os deficientes tem que ter lugar. Não tem que ter lugar. Agora eu vou falar isso aí. Deficiente não tem que ter lugar reservado. Primeiro lugar... Não, peraí. Peraí, peraí. Quer dizer que o cara, ele tem a capacidade de dirigir pela cidade inteira. Ele enfrenta motoboy, ele enfrenta caminhão, ele desvia de ônibus, ele para na sinaleira, ele desvia de pedestre que se atira no meio da calçada, ele tem que lidar com ciclista, né? O que mais? Todos os infortunos do trânsito, ele lida muito bem. Mas daí na hora de estacionar o carro, ele não pode procurar por uma vaga. Por 2 minutos, ele não pode procurar uma vaga. É isso. Porque ele é deficiente. Quer dizer que ele fez um monte de coisa muito mais difícil do que procurar uma vaga? Não sei, cara. Eu devo ser completamente louco. Eu não consigo ver sentido nisso. E tem outra coisa também. Aí falam, não é porque o deficiente, ele tem que ter a vaga mais perto da entrada. Meu Deus, o cara tá com uma cadeira de roda. Ele vai sair do carro e vai pra uma cadeira de roda. Ele pode estacionar na puta que pariu. Ele vai descer do carro e vai sentar numa cadeira. E a cadeira vai levar ele até o lugar onde ele não vai ter que caminhar. Ele não precisa caminhar. Ele pode estacionar do outro lado da entrada que não vai ter problema. Ele não vai se cansar. Não vai cair a outra perna. Não vai agravar a deficiência dele. Não vai acontecer absolutamente nada. Ele tem uma cadeira de roda, meu Deus. Eu não tenho uma cadeira de roda. Se eu estacionar do outro lado da entrada do shopping, eu vou ter que andar meia hora pra chegar. Ele vai sentar numa cadeira e vai deslizar. Entendeu? Tá me entendendo? Não faz sentido. Esse argumento não faz sentido. Ah, ele precisa ficar mais perto da porta. Por quê? O cara tem uma cadeira de roda. É que nem eu botar uma bicicleta atrás do meu carro e estacionar na frente da entrada e sair pedalando. Pra entrar no shopping. Não faz sentido. Se eu tiver uma bicicleta, eu vou estacionar bem longe porque eu tô com a bicicleta. Eu vou pegar a bicicleta e vou... Se eu tiver uma cadeira de roda... Não sei, cara. Não sei. Será que eu sou muito louco e eu tô errado? Essa vaga não é sua nem por cinco minutos. Ah, vai se fuder. Vai tomar no cu. Quer dizer que vai ficar uma vaga ali sem ninguém o dia inteiro porque talvez o deficiente resolva ir no supermercado. Que papo é esse, meu amigo? E grávida também eu não entendo pra quê. Vaga pra grávida? O que vai acontecer se não tiver uma vaga pra grávida? Vai nascer o filho no meio do shopping. Enquanto ela estiver procurando a vaga, vai nascer o filho. Ela não pode procurar uma vaga. Porque vai parir no meio da procura. É isso. Quer dizer, esse mundo tá cheio de coisa errada, mano. Tá cheio de coisa errada. E ninguém fala nada. E todo mundo acha legal. Faz campanha. Essa vaga não é sua nem por cinco minutos. A televisão enche os tubos. Dizendo que a vaga, que não pode estacionar na vaga do deficiente. Ah, meu amigo. Eu não sei, cara. Não sei. Tem mais um minuto aqui. A minha depressão voltou inteira, cara. Eu passei umas duas semanas completamente longe da depressão. Eu achei que eu tinha me livrado desse negócio. Minha psicóloga falou. É, eu acho que agora tu melhorou. Eu realmente pensei que eu nunca mais ia sentir o que eu tinha sentido já na minha vida. Entretanto, tô sentindo tudo de novo. Voltou tudo de novo. Tá tudo uma merda. E de alguma forma, eu sou completamente apaixonado pelo meu estado depressivo. Eu adoro ficar depressivo. Porque esses são os momentos onde eu consigo pensar nessas coisas absurdas. Quando eu tô bem, quando eu tô feliz, eu sou um imbecil. Eu não consigo pensar em nada. Eu não crio nada. Eu não escrevo nada. Eu não penso em nada. E hoje eu tô cheio de pensamentos fodidos. Tipo esses que eu disse hoje. Porque minha depressão voltou. E é uma coisa horrível e boa ao menos tempo. É uma loucura, cara. Viver é muito estranho. Até a próxima aí. Um abraço. E beijinhos nos cus de... Ah, pera aí. Tenho que falar mais uma coisa. Como tem gostosa nessa cidade. Puta merda. O cara não pode andar em paz. É gostosa pra tudo. Parabéns, meninas. Vocês são muito gostosas. De qualquer jeito. Sem maquiagem. De chinelo. De bota. De pena descalço. São tudo gostosa. Puta merda. É tesão 24 horas por dia. Uma loucura. Uma loucura. Vontade de trepar. Só que eu nunca mais vou trepar na minha vida. No próximo podcast eu falo sobre isso. Eu acho que eu nunca mais... Realmente. Nunca mais vou trepar na minha vida. Nunca mais vou transar. Eu tenho 23 anos e... Essa sentença foi me dada. Tchau, bro. O que é isso? Tchau, bro. Tchau, bro. Tchau, bro. Tchau, bro. Tchau, bro. Obrigado.